Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui rapidinho, né? Estou até de biquíni, tá bom, gente? Pra produzir uma make pra quem tá na praia, né? Porque a gente tem que pensar que, assim, que muita gente vai passar na praia esse ano, e essa virada de ano, e a gente tem que pensar em qual maquiagem ideal pra gente curtir essa noite da virada, com muito glamour, mas na praia, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês que, assim, tudo muito rápido, muito simples, e que super fica demais. E é válido, sim, muito brilho na praia, sim, gente, tá? Porque é virada do ano e é isso que importa. A gente tem que... luz, câmera, ação, entendeu? Mesmo na praia. Então, vamos lá começar comigo? Bom, o que eu usei, gente? Primeiro na pele, eu não fiz a pele com vocês pra ser um vídeo rápido, por causa que eu reproduzi toda a pele e tal, né? Então, eu vou fazer... eu não fiz a pele agora dessa vez, mas a pele... o que eu usei na pele? Eu usei hidratante, ainda maravilhosa da Nivea, micelar. Depois que eu limpei, eu passei esse hidratante, que é bem gostoso, principalmente pra praia, tá? Que ele hidrata bem e ele é leve. Mas, esperei agir um pouquinho o hidratante, que é super fundamental isso, tá? O que eu vou usar aqui, o que eu usei na pele foi essa base, da MAC. A cor dela não toma mais da minha pele, porque como eu tô tomando sol e tal, ficou, tá vendo? Ficou ideal pra minha pele. O que eu usei junto com a base, misturando, fazer aquela misturinha, é esse BT Glow aqui da Bruna Tavares, que é maravilhoso, junto e apliquei na pele, tá bom, gente? Foi isso, na pele. Ah, gente, amei. Vale muito a pena? Vale. Eu ia comprar o da MAC, só que aí eu ganhei do Amigo Secreto. Coisinhas da Boca Rosa. Esse pó é maravilhoso, é um pó mineral, ó, tá? Ui, a cor dele é mármore 1, a minha cor, né? Gente, maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu não achei que a minha pele envelheceu com ele, eu passei bastante pó, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Eu usei esse trio maravilhoso da Boca Rosa também, da Bianca Andrade, ó. É uma edição limitada, é as três cores das paletas dela que mais sai, que mais vende, assim, que mais a galera pira. Ó, queridinhos, tá vendo? Ó, o contorno, o blush, o iluminador, tá? Foi tudo que eu usei, não só no rosto, nas bochechas, no contorno, como nos olhos também, tá? Pra fazer esse olho, ó. Tá bom? Bora aprender? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o blush nos olhos, tá? Esse daqui, ó. Então, a gente vai aplicar primeiro com um pincelzinho, tá? A gente vai aplicar primeiro, ó, no cantinho. Traz um pouquinho aqui no rabinho do olho, que eu falo. E aí, você esfuma. Pode esfumar até em cima? Pode. Aí, você dá uma varridinha, assim, ó, pra lateral, tá? Gente, o importante é esfumar. Hoje em dia, tá usando sombra até aqui em cima, tá? Tá super em alta. Então, não fique encanada com isso. Então, vamos aplicar um pouco mais. Apliquei um pouquinho mais. Aí, com o mesmo pincelzinho, você limpa, assim, uma toalha na palma da mão, a gente vai pegar, ó, da boca rosa, esse daqui. Oh, meu Deus. Esse daqui, ó. Aí, a gente vai aplicar aqui, ó. Tá vendo a diferença? Bem no meio mesmo da pálpebra, ó. Até no cantinho. Gente, aí, como que vocês passaram o Natal? Eu fiquei muito feliz no meu Natal. Enchi a minha cara. Fiquei bem, bem alegre. Mas eu precisava, sabe? E essa virada, quem tá na praia, quem tá em São Paulo, como eu, eu vou usar essa maquiagem. Gente, mesmo estando aqui em São Paulo, estando aqui em São Paulo, eu achei uma raça essa maquiagem. Que linda. Olha isso. Eu criei, tá? Rápido, fácil, assim, simples, assim. Pra gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer sem cílios postiço, tá? Eu não passei cílios postiço, eu passei essa máscara da Bambeline, que é a prova d'água, porque eu acho que é importante quem dá uns pulinhos no mar, né? Eu acho importante. Então, feito isso, eu vou vir com um lápis azul. Qualquer lápis que vocês tiverem azul, ó, que lindo. Pode até ser o preto, tá, gente? Se vocês tiverem, só pra dar uma base aqui, ó, bem na raiz dos cílios, você vai aplicar, tá vendo? No finalzinho eu dei esse esfumadinho aqui pra ficar mais bonito. Bem na raiz. Muito bacana essa colinha. Eu vou usar essa colinha. Vou só um pouquinho aqui, ó, na minha mão mesmo. E aí, aonde eu fiz o traço com o lápis, eu vou vir com um pincelzinho, ó, que eu já até usei. Pega o pincelzinho assim e passa a colinha, ó. Como se eu estivesse fazendo outro traço, tá vendo? É que já tinha um pouco de glitter aqui. Agora eu vou vir com esse glitter. Pode ser qualquer glitter, gente. Eu tô usando esse da Mix, ó, um azul. Vamos virar o ano pensando no azul, né? Todo mundo tá falando que o azul é a cor do ano que vem, de 2020. Então eu achei legal a gente pôr essa cor aqui pra gente passar o ano, virar esse ano. Depois eu vou fazer uma maquiagem de 2020 pra vocês. Então vamos lá. E aí a gente vai dando batidinha, ó, e o glitter já vai ficando, tá vendo? Ó. Muito fácil, não cai, não vai sair na água. E cai um pouquinho nos nossos cílios, fica lindo. Gente, como eu gravo pelo meu celular, então não dá pra ver muito como tá aqui, né? Eu vou comprar, prometo que eu vou comprar uma câmera pra gravar. Pronto. Aí eu vou passar também colinha embaixo. O segredo dessa maquiagem é o quê? Passar essa colinha embaixo também, aqui, ó. Onde eu fiz esse tracinho, tá vendo? Passar essa colinha aqui embaixo. Quem gostou da make de Natal, gente? Ai, eu amei aquela make que eu fiz, eu arrasei aqui. Ó, vou fazer um tracinho com a cola aqui embaixo, ó. Fiz um tracinho, né? Aí eu venho, pego o glitter novamente e vou aplicando onde tem cola e ele vai ficando, ó. Olha que lindo. Desse lado dá até pra ver melhor. Por que será, né? Gente, essa maquiagem já é uma joia, né? Olha que lindo. Tá lindo? Eu amei. Feito. O que a gente vai fazer? Passar a máscara. Prontinho. Aí vem um pouquinho de glitter aqui nesse cantinho que eu borrei também, ó. Pra ficar bonitinho, né? Vou vir com a máscara à prova d'água, porque é muito importante a gente, vocês terem uma máscara à prova d'água. Principalmente na praia. Vai tomar sol à tarde, passa a máscara à prova d'água, não vai sair, você não vai ficar borrada e vai ficar gatona na praia, né? Eu falo muito, já faz tempo isso. Vai pra academia, passa uma máscara à prova d'água, eu passo pra ir pro jiu-jitsu. De vez em quando eu chego lá com maquiagem. Aí o pessoal fala, Nossa, você maquiou, você maquiou pra vir pro jiu-jitsu? Falei, sim, gente. Por que não? Aqui já até secou. Aí vou passar aqui desse lado. Aí o que que eu fiz? No cílios, gente, eu joguei glitter nele também. Aproveitar que tá molhado por causa da máscara, a gente faz o quê? Bora jogar glitter nele também, ó. Ó, quem tá olhando pra gente? Passando glitter. Quem tá olhando vai perceber mais do que você que tá aplicando o glitter. Viu? Prontinho. Gente, a maquiagem tá feita, vocês gostaram? Ó, aí eu venho aqui com o iluminador de novo da Bianca, ó. Passo bem aqui, gente, a sobrancelha. Porque a ideia é brilhar. Mais um pouquinho de iluminador aqui, ó. Só um pouquinho. Bem concentrado, depois que você já passou em tudo. Cozinho, né? O blush dela aqui é lindo. Vou colocar os meus brincos. Ah, falta o batom, né? O que eu indico, assim, pra praia, eu não gosto de passar muito batom. Eu não gosto, tá, gente? Olha esse brinco que eu ganhei de Natal, gente. Que espetáculo. Da minha irmã linda, maravilhosa. Olha aqui dentro. Eu fiz um cabelinho de praia, ó, meio molhadinho, meio amassadinho, tá vendo? O que eu gosto bastante é pegar o próprio iluminador, ó, com o dedo e fazer assim, ó, na boca. Já pra formar um batom. O iluminador aqui, ó, na boca. Dá aquele efeito de batom. Agora, se você não gosta desse efeito, você vem com o lápis, ó. Cor de boca que fica linda, olha aqui, como muda. Só contornando, tá? Olha como muda. Olha. Olha. Boticara Intense. A cor dele. Batom nude. De lápis, tá? Então é isso, gente. Vocês gostaram? Bom, eu desejo pra vocês uma ótima virada de ano. Que esse ano de 2020 venha com mais luz, mais vibração. Que tudo dê muito certo, entendeu? E se não der tão certo assim, que deixe um pontinho de luz aí. Pra as coisas começarem a andar no caminho correto que você busca, tá bom? Gente, beijo. Obrigada, gratidão por toda essa trajetória de 2019 que vocês estiveram comigo e que estão me ajudando aí a divulgar meu trabalho, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.